Olá Ricardo, isso mesmo, ainda aqui dentro da Feira do Livro, acontece no domingo mais um teatro, dessa vez com o Ti Ribeiro, Sonho de Letras. Eu estou aqui com ele que nos dá mais informações sobre esse teatro. Ti, há quanto tempo existe o Sonho de Letras? O Sonho de Letras surgiu junto com a Feira do Livro. Foram pedidos ao nosso grupo Aguas de Tóquio para que tivesse um teatro com a gente. Então, faz um mês que a gente já está ensaiando, com o texto, tudo feito com a gente mesmo no Aguas de Tóquio. E agora no domingo, às 14 horas, a gente vai apresentar um teatro voltado à leitura. Como é uma Feira do Livro, a gente achou condizente falar sobre o incentivo à leitura, voltado ao mundo nerd. Então, a gente vai falar sobre jogos, filmes, teatro mesmo, livros. Então, a gente vai entrar nesse universo nerd, voltado para o incentivo à leitura. Que horário, então, Otí, que o pessoal pode chegar aqui e vai conferir? Então, o teatro está para começar às 14 horas, no domingo. Então, a partir da 1 hora, a gente vai estar aqui, a gente vai fazer um ensaio. Se alguém quiser ver um pouco de como vai ser, ter um gostinho de como vai ser o teatro, já pode vir a partir da 1 hora. Otí Ribeiro, são várias apresentações, correto? Sim, a gente vai fazer essa apresentação aqui. Provavelmente, no nosso evento, também vai ter uma apresentação no mesmo teatro. Legal, todo mundo tem que conferir. Obrigada pelas informações. Isso aí, pessoal. A partir das 14 horas, nesse domingo, todo mundo convidado. Michele Marques, para o Jornal TV Sul.